No Evangelho de João, do capítulo 5, nós encontramos uma passagem muito interessante. Quando o Senhor Jesus Cristo chega perto da porta das ovelhas e ele entra em um tanque chamado Betesda, ou quer dizer, Casa de Misericórdia. E quando Jesus chegou ali, havia muitos enfermos. Era um lugar que, um número muito grande de enfermos, estava naquele local e sempre era assim, porque acreditava-se que descia um anjo de tempo em tempo e agitava as águas. Mas eu não quero falar aqui se realmente descia ou se não descia, se era apenas uma crendice daquele tempo. Não, não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer a respeito de um homem que estava há 38 anos, deitado em sua cama, ali em um daqueles pavilhões, e de repente o Senhor Jesus Cristo chega até ele e faz uma pergunta. Você quer ser curado? É sobre a resposta deste homem que eu quero falar com você. Este homem disse assim, Senhor, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me lance nas águas quando ela é agitada. Eu não tenho ninguém. É sobre isso que eu quero falar com você. Meu amigo, eu parei para pensar a respeito da vida deste homem. Por que ele não tinha ninguém para estar ao lado dele? Por que este homem não tinha um amigo para estar próximo, para colaborar com ele? Eu comecei a meditar sobre isso. Então comecei a pensar a respeito da vida de muitas pessoas, que no dia a dia elas expressam da mesma forma. Eu não tenho ninguém. A pergunta que eu te faço é o seguinte, por que você não tem ninguém? Você que sempre diz, eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu não tenho ninguém que possa me dar as mãos na hora da dificuldade. Por que? Por que você não tem um amigo? Eu quero te levar a refletir sobre algo muito importante e eu quero que você pare um pouquinho para pensar. Aqueles amigos que você conquistou, que você atraiu, por que eles foram embora? Qual o motivo? É apenas eles que são ruins? Ou você fez alguma coisa que acabou afugentando, espantando estes seus amigos? Você já ouviu algumas pessoas dizer, eu não tenho parente que me estenda as mãos. Por que? O que você tem falado de seus parentes? O que você tem falado de seus amigos? Você sabia que aquele que sabe cultivar, aquele que sabe valorizar, ele nunca vai dizer, como disse aquele paralítico lá no tanque de Bethesda, ele vai dizer, eu tenho sim alguém, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho pessoas que se eu precisar, elas vão me estender as mãos. Estou parando aqui para lembrar um pouquinho daquele homem que foi carregado por quatro homens e levado até o local onde Jesus estava. Não tinha como eles entrar pela janela, pela porta, Então, de repente, fizeram com que aquele paralítico em sua cama descesse pelo telhado, abriram o telhado. Olha a diferença de um paralítico para outro também que é paralítico. Aquele que estava ali naquele tanque, casa de misericórdia, ele disse, eu não tenho ninguém, enquanto o outro tinha quatro para carregar, levá-lo até em cima daquele telhado e fazê-lo descer até próximo de Jesus Cristo. Este vídeo é para você meditar, parar e pensar um pouco enquanto é tempo. Como é você? Como tem sido a sua vida? Uma vida de implicância? Uma vida de crítico? É isso? Você só sabe criticar as pessoas? Ou você tem uma palavra de alento? Uma palavra amigável? Como você... O que tem acontecido durante a sua vida? Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa, e nós possamos a cada dia, cultivar aqueles que nós conquistamos. Cultivar. Eu creio que abaixo de Deus a nossa maior riqueza são os nossos amigos, são os nossos companheiros, são aqueles que querem ficar ao nosso lado. Que Deus abençoe, graça e paz.